Aí vai doutor, meu doutor, lindo e gostoso, maravilhoso, que me deixa no shape aí, cada dia que passa, cada ano que passa, ano que passa, no cada mês que passa, esquece, cada mês parece um ano de evolução, fala doutor, todo dia, até no aeroporto, fica tocando a música do homem, não tem jeito, vambora, vambora, spotify vamos dominar, cada ano que passa vai ter o hit nosso aí no top 1, esqueça, e? O músculo novo e o hit novo, rapaz do céu, tava com saudade aí de trombar meu irmão, e aí, tá ligado, que esse aqui é meu doutor, me deixa aí, saudavelmente aí, tranquilo, pra poder se exercitar, então esqueça, tchau, beijo, vambora, ei! A gravaçãozinha de hoje aí, ó, esqueça tudo, monstro, dona aquele talento, fala, vambora, hein, ele mesmo aí, tá ligado, não precisa nem pum, né, aí, ó, fogo na inveja, setizão do homem, esqueça tudo, te amo, hein, sou teu fã, vambora, 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 daquele jeito, hein! Ô, negão, te amo, hein!